Letícia, você quer um hambúrguer ou eu posso dobrar e dar pra próxima pessoa? Pode dobrar. Posso, posso? Pode. Jorge, você quer dois hambúrgueres ou eu posso dobrar e dar pra próxima pessoa? Eu não jantei hoje não, é, mano? Mas pode dobrar, pode dobrar. Pode dobrar. Pode dobrar. Murilo, você quer 16 hambúrgueres ou eu posso dobrar e dar pra próxima pessoa? Difícil. Vai, pode dobrar, pode dobrar. Dobra. Você quer 32 hambúrgueres ou eu posso dobrar e dar pra próxima pessoa? Acho que não. Acho que nós queremos. Vocês querem? Genial, pode ficar, pode ficar. Mas fica com o meu celular também.